Aqui o local do acidente foi um atropelamento. Uma pessoa, um senhor, atingido por uma moto, provavelmente foi isso. Algumas pessoas dizem que a moto fugiu depois do atropelamento. O estado grave, portanto, da vítima que foi levada aí neste momento pela USA, a unidade de suporte avançado desse caminho. Um acidente aqui na rua, ou na avenida Conde Francisco Matarazzo, e pertinho do córrego aqui embaixo. Mais detalhes no botuporangatudo.com.br Sergente Dá pra dar uma palavrinha aqui? Só pra esperar que o sargento Fiore terminou aqui. O que foi? Dá pra falar aqui o que aconteceu aqui pra gente? O motor poranga tudo? Pode ficar pra cá pra aparecer aqui, ó. Sim. Pode virar pra cá. Foi um atropelamento. Vítima grave? Traumatismo traneando. E a moto se evadiu do local? A moto se evadiu. Mas algumas pistas ficaram por aí, né, sargento? Chinelo, ó. Chinelo da vítima. Tá certo. Isso aí, portanto, mais detalhes dessa ocorrência no botuporangatudo.com.br E aí, portanto, mais detalhes da solução.